Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí de casa ovos de páscoa do Kinder Kinder Ovo, gente, pra quem não sabe Kinder Ovo é um dos meus chocolates favoritos porque, inclusive o nome do meu cachorrinho é Kinder, aqui uma foto dele pra vocês no meu último vídeo abrindo brinquedos da Bela e Fera, pra quem não assistiu o link tá aqui em cima nos cards, eu fiz um vídeo e eu falei do Kinder, eu ia colocar uma foto dele no vídeo, só que acabou dando um erro na edição, e tá aqui a foto dele pra vocês verem ele vestido de fera como eu prometi no vídeo anterior Seguinte, gente, eu trouxe dois ovos de páscoa do Kinder Ovo, esse aqui é dos Minions, acho que quase todo ano eu sempre trago aqui no canal o ovo de páscoa dos Minions, esse daqui são os brinquedos que tem dessa vez, olha só que legal, tem vários brinquedos que você pode tirar pra você abrir e tudo mais O Kinder inclusive tá latindo porque ele tá lá na sala com o meu pai Se vocês escutarem o latindo no fundo, não reparem é o Kinder olha só que legal, aqui tem detalhes em, vai, da cor do Kinder Ovo que é o laranja, branco e amarelo e tem os detalhes de banana aqui e aqui, gente, olha só que legal tem vários Minions, quando eu abrir aqui vocês vão ver, olha só que legal vou tirar aqui e abrindo tá vendo os Minions aqui? olha só que lindo, gente melhor parte de abrir ovo de páscoa é você ver o ovo de páscoa abri aqui, gente o cheiro é muito bom muito bom olha só que legal veio um Minion eu vou abrir e mostrar pra vocês olha só que legal, gente vem aqui, eu acho que ele faz o que? vamos ler aqui, ver as instruções ah, ele pesca olha só que legal ele pesca, então você pode brincar essa é uma das opções pra caso você queira um Kinder Ovo de páscoa você pode tirar ele eu achei super legal isso e aqui atrás ele é assim é como se fosse um joguinho você vai pegar esses daqui aí se aparecer, por exemplo esse daqui você perde aí esse aqui você ganha aí vai tá tudo virado assim como se fosse um jogo da memória aí você coloca assim, ó pra ele pescar aí você vai pescando assim tipo ganhei um ponto 10 pontos, por exemplo achei muito legal aí você pode jogar com o seu amigo e também veio um suporte olha só que legal veio um suporte na cor verde opa, derrubei veio um suporte na cor verde que você pode colocar o Minion aqui aí você pode brincar e colocar ele em cima da mesa ou qualquer lugar que você queira brincar com seu amigo com seu pai com a sua mãe tio-tia achei uma família inteira pra brincar que eu achei sensacional e agora o chocolate a gente vai deixar pra depois quando terminar esse vídeo eu vou saborear esse chocolate Kinder porque de verdade é um chocolate que eu mais amo e agora abrir o próximo ovo gente olha só agora é gente era o mesmo brinquedo eu achei que vinha surpresas diferentes mas não gente é só uma surpresa que vem então o que eu vou fazer eu vou presentear um amigo meu com ele mas é isso galera espero que vocês tenham gostado pelo menos eu ganhei o chocolate que é muito bom então galera foi isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje abrindo o Kinder Ovo e gente eu adorei o chocolate é maravilhoso e o seguinte eu também adorei a surpresa comenta aqui embaixo se você gostou também atinja a meta de likes desse vídeo que vai ser dois mil likes dois mil likes desse vídeo com a ponta do nariz de vocês eu duvido que vocês consigam deixar um like aqui nesse vídeo com a ponta do nariz não deixe de se inscrever no meu canal também com a ponta do nariz gente porque aqui é assim a gente vai se inscrever com a ponta do nariz também não deixe de comentar se você quer que eu faça o vídeo abrindo o ovos de páscoa do Frozen gente esse aqui é exclusivo das lojas americanas e eu vou abrir aqui no canal que vem a Elsa ou a Anna e esse aqui do Olaf que vem um copão do Olaf gente comenta se quer esse vídeo logo que eu vou postar com certeza aqui pra vocês se vocês fizerem o vídeo comenta e atinja a meta de likes um big beijo pra todos vocês tchau e até o próximo vídeo ah e se inscreva aqui no meu canal e assista o último vídeo aqui e não deixe de comentar se querem que eu abra logo os dois ovos de páscoa aqui no canal um big beijo tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau